Estamos começando agora a análise de M21, essa coleção básica maravilhosa que eu não acompanhei os previews completamente, mas estou aqui agora para fazer a análise completa com vocês. Eu não vou fazer como eu fiz em outras épocas, de ler carta a carta, fazendo análise se vai jogar ou não. Eu simplesmente quero pegar os highlights, quero falar da coleção como um todo, porque pelo que eu ouvi dela até agora, galera, ela tá me surpreendendo muito, tá? Como eu falei, particularmente eu não sou fã de coleções básicas, M19 e M20 não me hyparam nem um pouco, mas essa coleção saíram várias coisinhas legais e diferentes que eu vou mostrar para vocês aqui agora do porquê eu tô com esperança nessa coleção, tá? Eu provavelmente vou pedir para o Dukishi editar esse vídeo para a gente colocar lá no nosso canal no YouTube. Thiago Palmeiras, muito obrigado pelo follow. Então, se você está assistindo esse vídeo agora pelo YouTube, um beijo no seu coração. Se você curtiu esse vídeo, obviamente, deixa o like e se ainda não segue o canal, se inscreva. Se você está vendo esse vídeo pela Twitch, por favor, dê aquele follow igual o Thiago deu agora, porque vai ser de muita ajuda para a gente, né? Então, vamos lá. Primeiro, cão de guarda alpino, galera, é uma criatura que ele é um urso, só que ele é um cão. O que é um urso? Urso, basicamente, é uma criatura de custo 2, 2 barra 2. Só que nessa coleção a gente está vendo aí muito essa questão do cão e dos gatos, né? Que a gente vai falar mais um pouco para frente. Então, um cão 2 barra 2 com vigilância é uma criatura que normalmente é uma ótima criatura para draft e selado, né? Ou seja, formatos limitados, mas que ela provavelmente não vai ver muito jogo no T2, a não ser que a gente tenha um deck de tribal de cachorro, que eu acho muito difícil. Ascensão Angelical, para quem não sabe, essa carta foi uma carta que a gente spoilou lá na Bazar Gaming, né? Nosso time Bazar Gaming. Foi uma live muito legal, com quase 200 pessoas assistindo, onde eu desenhei, eu tentei reproduzir o desenho dessa carta e a galera tentou acertar qual que era os efeitos, os nomes, etc. da carta. Foi muito divertido. Essa carta eu achei uma máquina. Ela exila a criatura ou o prêmio do alquer alvo. Seu controlador coloca uma ficha de criatura branca 4 barra 4 do tipo anjo com voar. Cara, essa carta eu achei fantástica. Eu acho que ela pode ser usada tanto como remoção, quanto você faz mana bicho 1 barra 1. Aí no passe, no passe do turno 2, você faz essa carta. No turno 3, você tá batendo com o anjo 4-4 voar, tá ligado? Então, cara, eu adorei. Achei muito, muito foda essa carta. O Coristo Ungido é uma criatura que custa 1 barra 1 vínculo com a vida. Paga 5, ele ganha mais 3, mais 3, então eu falo no turno. Aquela criaturinha de... De limitado, né? Draft, etc, etc, etc. Grazi no Mestre Aviano custa 5, 4-3 voar. Quando ele entra, você ganha 2 de vida e pra cada criatura que você controla como voar. Me parece que... A gente vai ver isso mais pra frente, mas me parece que nessa coleção, o azul e branco voar tá muito forte. Essas duas cores, azul e branco, com esse arquétipo de voar, ele normalmente é um arquétipo muito comum em draft, tá? E nessa coleção, me parece que ele tá vindo muito, muito forte, tá? Falando em voar, Anjo Exterminador do Mal, famosa Ben Slayer Angel. Pra quem já é mais antigo do Magic, sabe que essa carta é uma carta muito icônica, tá? É uma carta linda, eu acho a arte linda dessa carta e eu tenho muita nostalgia com relação a essa carta. Ela é um custo 5,55. Voar, iniciativa, vínculo com a vida, proteção contra demônios e dragões. Só falta cozinhar, lavar e passar, né? Maravilhosa isso aqui. Acredito que possa haver jogo no T2, tá? Falando nisso, galera. Ó, o pessoal aqui embaixo no chat está comentando sobre a coleção com a gente. Então, se vocês quiserem... Quem tá ao vivo aí na Twitch, quiser deixar seus comentários a respeito das cartas, manda aí. Se vocês quiserem que eu leia a mensagem de vocês, bota a mensagem destacada, que aí eu leio a mensagem de vocês, beleza? Bota o arroba Diário Plano em Alta aí no chat com a mensagem destacada pra eu poder ler, se vocês quiserem falar sobre alguma cartinha, tá? Vamos passar pra frente porque nós temos o Basri Cat, também conhecido como Belo, né? Do Exalta Samba, do... Exalta Samba não, sou eto. Falando besteira. Porra, tchau. O Basri Cat é o mais novo Plano em Alta, né? Vinícius, obrigado pelo follow, querido. Seja muito bem-vindo aí, mais novo Pistola desse canal. Ele custa 3, tem Lealdade 3, um Plano Walker branco. Ele é lá de Amonkete, sabe-se Deus aonde que ele estava, por onde ele estava passeando, enquanto estava tendo uma treta em Amonkete com o Nicobor, né? O mais um dele, ele ganha o marcador mais um, mais um... Não, ele coloca o marcador mais um, mais um, e até uma criatura alvo. Ela ganha indestrutiva até o final do turno. Bem legal, bem ok, bem comumzeira. Parece até a cria do Gideon, né? O menos 2, toda vez que uma ou mais criaturas que não sejam fichas atacarem nesse turno, cria aquela quantidade de fichas de criatura branca, um barra, um do tipo soldado virado atacando. Isso é legal. Se você estiver jogando uma estratégia mais wide, mais wide to win, né? Bota turno 1 criaturinha, turno 2 criaturinha, turno 3 criaturinha, criaturinha. Turno 4 faz ele pra baixo, bate com um monte de ficha e aí o bagulho fica muito louco, né? O menos 6, você recebe o emblema com no início do combate, no seu turno, cria uma ficha de criatura branco, um barra, um tipo soldado. Em seguida, coloca o marcador mais um, mais um, em cada criatura que você controla. Eu não sei o quão pesado e demorado é ele fazer esse 6, esse menos 6, mas assim, esse emblema é muito bom, muito bom pros tipos de deck que ele provavelmente pode ver jogo. Mas eu acho que se fosse o menos 5, seria uma probabilidade muito grande dele ver mais jogo, porque aí você precisaria de 3 turnos, né? Você faz ele em turno 3, turno 4 mais 1, turno 5 mais 1, turno 6 menos 5, né? Ele entrando com o 3 de lealdade, tendo que fazer o menos 6, você tem que fazer turno... ele entra no turno 3, aí turno 4, mais 1, turno 5, mais 1, turno 6, mais 1, aí chega 6, turno 7 menos 1. E pra quem quer ser um deck mais agressivo, você ir pro turno 7 pra fazer o emblema, hum... talvez se fosse num deck mais mid-range, né? Na minha opinião, não sei se vocês concordam comigo, né? Vamos pro Acólita de Basri. Custo 4, 2, 3, vínculo com a vida, entra em campo de batalha, coloca o marcador mais um, mais um, em cada uma, de até duas outras criaturas que você controla. Isso aqui é a outra carta que traz pra gente uma outra mecânica que eu acredito que vai ser muito forte no draft dessa coleção. Então, se você curte jogar draft aí no MTG Arena, curte jogar selado, tá pensando em comprar um kit de pré-release pra jogar em casa com a galera aí em M21, é mais uma mecânica bem legal essa mecânica de colocar marcadores. O Basri faz isso, a Acólita dele faz isso. Então, vamos prestar atenção bastante nas cartinhas que vão vir por aí pela frente, que a gente já consegue identificar dois arquétipos bem fáceis aí, né? O Voar, que dá muita evasão, tem bastante arquitetura com o Voar, e esses arquétipos de botar marcadores, que de repente pode até se conversar, né? O Tenente de Basri custa 4, é 3, 4. Ele tem Vigilância e Proteção contra Multicoloridas, né? Bem legal, Vigilância sempre é uma habilidade bem interessante, se não forte no limitado, né? E Proteção contra Multicoloridas é sempre ótimo também, né? A Proteção, basicamente, você não pode sofrer dano, não pode sofrer remoção, não pode ser destruída, basicamente é isso. O Acólito dele não vem em boost, só no PW Deck. Muito obrigado, Santana Dione, por ter falado. Então, bem, a gente vai só ver o que essa cartinha faz, mas como ela não vem em booster, então não faz muito sentido, porque a gente não vai abrir essa carta no MTG Arena, nem em booster de draft, nem em selado, enfim. Quando ele entra em campo de batalha, coloca o marcador mais um, mais um, na criatura que você controla, toda vez que ele ou outra criatura que você controla morrer, se a criatura tinha o marcador mais um, cria uma ficha branca 2 barra 2 do tipo Cavaleiro. Pior que é uma criatura bem legal, né? Bem ok, poderia sim estar na coleção, é uma pena que ele não vem na coleção. Solidariedade de Basri, custo 2, feitiço, coloca o marcador mais um, mais um, em cada criatura que você controla. Mais uma carta bem forte pro arquétipo que a gente comentou sobre colocar marcador mais um, mais um. Imagina só, você caga um monte de criaturinha, e aí marcador mais um, mais um, bate com um montão, e aí de repente o seu oponente vai ficar aí mal, né? Impositora Celestial, custo 3, 2, 3, paga 2, vira criatura alvo. Ative essa habilidade somente se você controla uma criatura com voar. Tá, a gente viu que nas edições recentes nós tivemos algumas criaturas que faziam habilidades muito parecidas com essa. Essa me parece ser uma habilidade muito custosa, você tem que pagar 2 pra virar ela, pra virar criatura alvo, e você ainda só pode ter essa habilidade se tiver uma criatura com voar. Ela tem um corpo até ok, custo 3, 2, 3, mas sinceramente ela tá muito longe de ser aquela cartinha igual aquele bonequinho lá de, acho que de Corea, né? Custo 1, que paga 1, vira, e aí vira criatura alvo. Então assim, tá bem mais ou menos. Tivemos muitas outras melhores parecidas com elas nas mesmas coleções. O Pegasus de Concórdia é uma criatura custo 2, o Barra 3 voar. Ele é uma ótima criatura de custo 2 pra drafts e selados, tá? Uma ótima criatura de custo 2 pra esse tipo de formato, mas é uma carta que nunca vê jogo no construído. Do contrário, a Sacerdotisa do Confinamento, ela é uma criatura custo 2, 2, 2, com lampejo, ou seja, você pode conjurar ela a qualquer momento, como se ela fosse uma mágica instantânea. Se uma criatura que não seja ficha entraria no campo de batalha sem ser conjurada, em vez disso, exilia. Essa criatura, pra quem não sabe, ela joga bastante no Legacy, se eu não me engano, no Death and Texas. Eu não sei se é o Death and Texas ou se é o outro arquétipo parecido com o Death and Texas. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Enfim, Sacerdotisa é uma carta muito interessante. Gosto de vê-la aí no T2. Não sei o que, quais exatamente serão os arquétipos. Ela provavelmente vai ser uma carta de sideboard, né? Pro MTG Arena, é mais interessante ainda, porque nós temos o histórico, né? Mas eu não sei exatamente o quanto essa carta vai ver jogo no padrão por enquanto, porque eu não consigo ver, basicamente, muitas coisas entrando em campo de batalha sem ser conjurada. Vamos para o Corcel da Alvorada. Custo 2, 3, 1. Quando entra em campo de batalha, a criatura alvor recebe mais 2, mais 0. Mais uma criatura de custo 2 aí pros nossos decks aí do draft, né? Golpe Desafiador, Reprint, inclusive teve até um print há pouco tempo, se não me engano, em M20 mesmo, ou em M19. A criatura alvor recebe mais 1, mais 0, tá falando tudo, compre um card. Uma carta boa. Chegou até a ver jogo no T2 por causa dos decks de pluma. Quem sabe vai continuar vendo um pouquinho de jogo aí no T2, né? Sagrar, mais um reprint. Encantar a criatura, a criatura recebe mais 2, mais 2, tem iniciativa e é um cavaleiro. Além de seus outros tipos, eu não sou muito fã dessa carta não, nem pra limitado. Corrente de Fé custo 4, encantamento aura. Quando entra em campo de batalha, ela é que canta permanente, tá? Permanente, não é só criatura. Quando entra em campo de batalha, você ganha 4 de vida, a permanente encantada não pode ativar, nem bloquear. Não pode atacar, nem bloquear. Suas habilidades ativadas não podem ser ativadas, a menos que seja a habilidade de mana. É uma ótima remoção e tem até a probabilidade de ver jogo no T2, como alguns encantamentos, remoções, já viram, encantamentos e remoções incomuns, já viram o jogo aí nos últimos metagames, nos últimos 2 anos. Tem chance de ver jogo no T2. Eu acho uma carta bem interessante. Adapta Falcoeira, ela é custo 4, 2, 3. Meio pesada, né? Mas toda vez que ela atacar, você crie uma ficha de criatura branca de pó, ficou virada atacando. Gosto. Gosto dessa cartinha. Bem interessante. É uma carta que eu acho que é uma incomum bem legal para os drafts da vida, né? Não acho que vai ver jogo no T2. Demonstração de resistência. Um reprint também. Custo 2 instantânea. Coloca o marcador mais um, mais um na criatura alfa que você controla. Ela ganha proteção contra a corte, se escolha até o final do turno. Gosto muito dessa carta. E eu acho que ela tem potencial, inclusive, de ver jogo no construído, hein? Gosto muito dessa carta. Planador do Vendaval. Custo 4, 3, 2, 1, 1. Ele é pesado, mas bate bem, né? Voa. E quando ele entra o campo de batalha, ele ganha voar até o final do turno. Interessantíssimo. Mais uma ótima cartinha aí para a draft. Antifona Gloriosa. Essa daqui que é uma clássica do Magic, né? É o encantamento de custo 3. As criaturas que você controla recebem mais um, mais um. Eu acredito que Antifona Gloriosa já tenha visto o jogo no construído bem antigamente, né? Eu não sei, sinceramente, porque eu não joguei na época da Antifona Gloriosa, assim, não joguei competitivamente, não joguei os formatos construídos. Eu não sei o qual o potencial dessa carta para o construído e para o limitado, mas eu acredito que seja uma carta com muito potencial, principalmente para quando rotacionar, né? Quando cair essas primeiras coleções que nós temos e o T2 ficar um pouquinho mais enxuto, tá? Gostaria que vocês dessem a opinião de vocês aí no chat, mas para mim é uma carta que eu acho que tem potencial. Se encanta permanente, se eu encantar um Deus sem devoção, quando virar criatura ele continua encantado? Sim, Fernando, sim. É porque as permanentes, elas só perdem as auras se elas saírem de jogo. Na verdade, quando um Deus vira criatura, ele não sai de jogo, ele não é exilado, não sai do jogo. Ele só passa a ser uma outra coisa adicional ao que ele já é. Ninho dos grifos é outro encantamento. No início do resultado para a final, se você ganhou 3 ou mais pontos de vida nesse turno, cria uma ficha de criatura branca 2x2 do tipo grifo com voar. Eu acho que essa carta pode até ver jogo no draft, mas eu não sei se ela tem potencial de jogo no construído, porque apesar da gente ter alguns arquétipos muito bacanas de ganhar vida, né? No histórico a gente tem um monowhite chatíssimo de ganhar vida. Eu não sei o quanto que o encantamento, ele pode entrar na build do deck ali, tipo, o quanto que ele vai melhorar o deck, ou se ele apenas vai tirar um pouco da constância ali, né? Enfim, do deck. Não sei, não sei de verdade. Ídolo de resistência, ele é um custo 3 artefato, quando dentro do campo de batalha exili todos os cards criaturas com custo de mana, convertido e igual inferior a 3 seu cemitério, até que o ídolo deixe o campo de batalha. Você pode pagar 2 virar até o final do turno, você pode conjurar uma mágica de criatura dentro dos cards exilados, sem pagar o custo de mana. Olha, eu gosto dessa carta, não sei se vai ver jogo, mas eu acho ela bastante interessante, sabe? Cara, muito potencial, porém, eu acho que essa carta tem uma chance de ver jogo em outros formatos, além do T2, tá ligado? Vamos lá. Jogamento da legião, custo 3, destruiu a criatura com poder igual superior a 4. Isso aqui nunca vê jogo em T2, mas vê muito jogo em draft. Luz da promessa, custo 3, encantamento, a criatura encantada tem. Toda vez que você ganhar pão de vida, coloca uma quantidade equivalente marcador de mais um, mais um nessa criatura, né? Não sei também o quanto essa carta é boa, não sou muito fã. Batalhão improvisado, custo 3, 3, 2. Toda vez que ele e ao menos duas outras criaturas atacarem, coloca o marcador mais um, mais um em batalhão improvisado. Muito boa pra você montar um arquétipo rápido, né? De draft. Não acho que vê jogo no T2. Mangaro Diplomata, mais conhecido como Rolão de Gaúcho. É o rei do... do... da aleatoriedade, né? Dos rolês aleatórios. Custo 4, 2, 4. Vínculo com a vida. Toda vez que um oponente atacar com criaturas, se duas ou mais daquelas criaturas estiverem atacando você e ou prende os óculos que você controla, compre um card. Toda vez que o oponente conjurar sua segunda mágica em cada turno, compre... Eu não entendi. Toda vez que um oponente atacar com criaturas... Ah, entendi. Por causa do Commander. Se duas ou mais daquelas criaturas estiverem atacando você, é por causa do Commander, né? Faz todo sentido. Porque você... Nos formatos construídos, sem ser o Commander, essa criatura não faz muito sentido, né? Porque toda vez que o oponente atacar, ele vai estar atacando ou você ou um Planeswalker. Mas se você está em um mesão de Commander, ele pode estar atacando o oponente. E aí você não vai comprar carta. Toda vez que o oponente conjurar sua segunda mágica... Nossa Senhora! Esse mangá aí, ó, é uma ótima... É um ótimo counter, né? Pra... Pra esses deckzinhos que gostam de ficar comprando carta pra cacete, né? Ah, é! Tu vai ficar conjurando... Vai ficar... Conjurando mágica aí? Ficar comprando aí suas mágicas? Vai ficar fazendo... Trelele? Beleza. Então, vou comprar, vou comprar. Maravilhoso contra a Playmobil. Exatamente, Duque. Nove vidas é um encantamento que tem resistência à magia. Se uma fonte de dano causaria dano a você, previna aquele dano e coloca o marcador de encarnação em nove vidas. Quando houver nove ou mais de marcadores em encarnação de nove vidas, exilia. Quando nove vidas desce campo de batalha, você perde jogo. Maravilhoso esse encantamento. Ele tem muito flavor, né? É lindo ver que tem várias cartinhas aqui também, tipo... Como é que fala? Representadas ali. E ele basicamente traz esse flavor aí que a gente já falou no começo sobre gatos, né? Junto com cães e gatos. Eu gosto, mas... Eu acho que não vai ver jogo, não. Talvez pra um comando ou algo assim, não sei. Líder da matilha. Custo 2-2-2. Outros cães que você controla recebem mais um mais um. Toda vez que líder da matilha tá cá, previna todo o dano de combate que seria causado nesse turno a cães. Eu imagino que muita gente vai querer tentar montar decks tribais de cachorro aí no T2. Essa é uma das cartas que pode possibilitar isso de... Esse deck disso é um bom deck pra se jogar. Mas eu não sei se vai ter muito sucesso. Agora, já no commander, eu acho que vai ser um deck bastante engraçado. Também acho que muita gente vai tentar montar. Falando em cachorro, vira lado da bagunceiro, custa 5, 3, 4. Quando ele entra em campo de batalha, você destrói o artefato encantamental do companhia de controlo. Ó o commander vindo! Ó o commander como vem! Revitalizar. Custo 2, você ganha 3 pontos de vida e compra o card. Aquela carta que todo mundo que joga de agro odeia, né? Porque aquele deckzinho control vai usar não só pra ganhar um suspiro, como pra comprar carta e poder anular tudo que a gente vai querer fazer. Aureola Runica. Custo 2 encantamento. Conforme ele entra em campo de batalha, escolha o nome de card. Você tem proteção contra o nome do card escolhido. Você não pode ser alvo, não causar dano, nem sofrer, nem ser encantado por nada. É uma carta bem legal também, aureola Runica. Acho que pode ver jogo aí como uma, de repente, uma sideboard staple de decks brancos. O ruim é que ela custa 2 manas brancas. Então, de repente, se é um deck de 2, 3, 4 cores, talvez ela não entre. Mas se tiver de um monolightzão bolado da massa, acho que pode ver jogo. Santuária da Luz Tranquila. É uma linda arte. É o Sacrário, né? Custo 1. Pra quem não sabe, se eu não tô enganado, a primeira... Eu posso estar enganado, se eu tiver, por favor, chat, me ajude. A primeira série de Sacrários que nós tivemos, se eu não me engano, foram os Sacrários lá de Kamigawa, né? Os Rondens. Se eu não me engano, Rondens, Santuário. Paga 5, 6, vira criatura alvo. Essa habilidade custou a menos pra ser ativada. Pra cada Sacrário que você controla. Meio bosta, né? É, no Commander quase tudo joga. A gente costuma dizer que no Commander, cara, quase tudo vê jogo, né? Mas isso aqui tem cara de ser meio bosta, assim. Pra ser bastante sincero. Talvez se você queira ter vários Sacrários, você vai querer ter esse Sacrário no jogo por ser um Sacrário. Não pela habilidade que ele faz. Sacrolâmina Veterano. Custo 2, 3, 1. Você descarta uma carta, vira ele. Ele ganha o destitivo até o final do turno. É uma carta interessante pra você ficar batendo, né? 3, 1. Ele é muito forte. Ele é praticamente... É muito parecido com aquele Vampiro, um Barrão. Quando o ataque ganha mais 2, mais 0. E você pode pagar 4 de vida pra... Pra... Pra ele ficar indestrutível. Nesse caso, pagar 4 de vida, na minha opinião, é melhor do que descartar carta. Porque o recurso da vida... É um recurso que eu acho que você consegue lidar melhor do que o recurso de carta na mão, né? Você sempre quer ter mais carta na mão do que o seu oponente. Proteger a cena. Isso aqui é... Policial boladão que tá protegendo a cena do crime, né? Custo 5, exila permanente alvo que não seja um terreno. Seu controlador cria uma ficha de criatura branca 1, barra 1 do tipo soldado. Ok. Uma remoção bem ok pros limitados da vida. Salvador Altruísta. E mais um cachorrinho, custa 1, barra 1. Sacrifica ele. Outra criatura que você controla ganha indestrutível até o final do turno. Acho que é uma carta bem ok. Bem ok, bem passível de ver jogo em whitewine da vida. Que não seja de cão, em deck de cão, em commander de cão, enfim. Golpeador de cerco. Custo 3, 1, barra 1. Golpe duplo. Toda vez que ele ataca, você pode virar qualquer número de criaturas desviradas que você controla. Ele ganha mais um, mais um. Até o final do turno pra cada criatura virada dessa forma. Mas é aquela paradinha de whitewine de novo, né? Você caga um monte de criaturinha, bate com ele. Aí teu poente tem uma criatura só grandona, forte, tá? E aquilo, é aí, é aí. Ou você toma um porradão grandão, ou você perde essa criatura grandona e boladona. Porta-voz dos céus. Custo 1, barra 1. Ele tem vigilância e vínculo com a vida. Cria uma ficha de criatura branca, 4, barra 4, tipo o anjo com o voar. Ative essa habilidade somente se você tiver ao menos 7 pontos de vida a mais que o seu total inicial. E somente quando puder conjurar o feitiço. Ok. Somente quando puder conjurar o feitiço é pra dar uma balanceada nele, né? Mas ele, porra, tem vigilância, vínculo com a vida. Pra um deck de white, assim, não é muito difícil você ganhar tanta vida. Escudeira inabalável. Custo 1, 3. É meio bosta, né? Resposta rápida. Custo 2, instantânea. Destrua a criatura alvo virada. Muito boa. Muito boa. Muito boa. Ótima remoção. Comum. Amigo, se você estiver jogando contra deck branco no draft, você vai tomar tanto disso daqui que você vai ficar até triste. Destrua a criatura alvo virada. Você vai ficar até triste, amigo. Custo 2, instantânea comum. Meu Deus. Veterana temperada. Custo 2, 1, barra 2. Pagar 1, vira, coloca o marcador mais 1, mais 1 na criatura alvo com o marcador mais 1, mais 1. É... Custo 4, vira, coloca o marcador mais 1, mais 1 na criatura alvo. Corcel valoroso. Custo 5, 3, 3. Vigilância. Não é virada pra atacar. Quando entra em campo de batalha, cria uma ficha de criatura branca, 2, barra 2, tipo, cadaleiro com vigilância. Tá bom. Boa carta. Boa carta esse corcel. Esse corcel, ele... Ele lembra uma carta que tinha lá em... Meu Deus. É... Eldraine. Que era muito parecida com ela também. Era um unicórnio, se eu não me engano, que entrava e botava um cavaleiro. Ou ele tinha uma aventura de botar cavaleiro e depois entrava um unicórnio. Um negócio assim. Égua alada de Vryn. Custo 3, 2, 1 voar. As máscaras que não sejam de criaturas custam 1 a mais que passarem conjuradas. Essa é uma tipo de carta que, dependendo do metagame, ela acaba vendo o jogo justamente pra dar uns counters, né? No metagame. Pra dificultar alguns decks de aparecerem. Decks de muita mágica, né? Decks de muito controle. Ou decks, às vezes, de combo. Ah, meu deck é de combo. Vou fazer muita mágica aqui. Bababá, pererepão duro. Tipo uns Storms da vida. Beleza. Paga um a mais aí, mano. E se vira aí com o que você tem. Com o que você pode. Mas, de toda forma, é um 2, 1 voar, né? Não bloqueia muito bem, mas é uma criatura com uma invasão boa. Há meias protegidas. Custo 3. 0, 3 defensoras. Criaturas atacantes que você controla, recebe mais 0, mais 1. Eu não gosto de criaturas defensoras no draft, sei lá, dessas coisas. Mas ela é quase como se fosse um encantamento que você consegue bloquear. Porque ela dá mais ou mais 0 para as criaturas atacantes. Olha, num todo, na minha opinião, o branco vem bem forte. Eu acho que ele tem algumas sinergias muito legais. Remoções muito boas. Não tá tão absurdo em bombas. Fora os raros e míticos, né? Por exemplo... Cadê? Meu Deus. Vamos lá. Isso. O anjo exterminador do mal, ele é uma carta absurda. Se você abre num draft, num selado, você só não vai jogar com ela se você não tiver nenhuma outra carta branca, sabe? Se, tipo assim, não der pra jogar de branco mesmo. É... Porque tirando isso, cara, é um inferno essa carta. Custo 5, 5, 5. Vínculo com a vida. Voar iniciativa, cara. Pra você matar esse bicho, você vai ter que se virar. Agora você ainda tem essa sessão exilical no incomum. Você tem essa outra carta aqui no comum, né? Essa resposta rápida. Então, assim, cara, eu não tô achando o branco muito forte. Tem uns cachorrinhos muito maneiros. Vamos para as cartinhas azuis agora. Barrin, arquimago tolariano. Ele é uma criatura lendária, 2 barra 2. Quando ele entra em campo de batalha, devolva até uma outra criatura ou o Planeswalker Alvo para a mão do seu dono. No início do etapa final, se uma permanente tivesse sido colocada em sua mão do campo de batalha nesse turno, compre um card. Barrin é uma carta que... Barrin é um personagem que ele tem muito destaque na lore antiga de Magic, né? Lá naquele comecinho lá de Dominária, lá com Urza, quando o nosso querido Tefer ainda era uma criança. Ele demorou muito para sair uma carta dele, né? Acho que muita gente nostálgica com aquela época, ela deve estar muito feliz. Tipo o Duke X aí no chat, né? Mas, enfim, eu acho que esse barrinho aí, ele é muito feito para Commander, né, cara? Esse tipo de carta, assim, sempre é muito feito pensando no Commander, né? Não acho que essa carta seja uma carta boa para Limitado, apesar de que eu tenho certeza que muita gente vai querer criar algumas maldades, algumas sacanagens com ele no T2. Passando para frente, cancelar, custo 3, anula é mais calvo. Não gosto de jogar com esse tipo de anula em draft, mas tem muita gente que usa. No T2, às vezes ele vê jogo quando tem muitos anulas ruins, né? Aí ele vê jogo, mas normalmente ele não vê jogo porque tem muitos anulas melhores do que ele. Esfera de Captura é mais um reprint, é custo 4, você pode conjurar a qualquer momento esse encantamento. Ele, quando entra em campo de batalha, encanta a criatura, vira a criatura alva e ela não é desvirada. É uma ótima remoção para o azul. Descontinuidade, custo 6, instantânea. Quando for seu turno, essa mágica custa 4 a menos, ou seja, você vai pagar 2 só aí. Não, é. Sim, você vai pagar 2 só nessa mágica. Você termina o turno. Exile todas as mágicas e habilidades da pilha, inclusive esse card, jogador controlador do turno, descarta até chegar o número máximo de cartas. O dano termina. Nossa, velho, nossa. Mano, essa carta eu tenho certeza que vai ver jogo, porque eu tenho certeza que o mau caratismo vai fazer com que essa carta veja jogo. Com certeza, com certeza. Meu Deus do céu. Domina hipnotizante, custo 5, canta a criatura. Você não pode escolher uma criatura desvirada como alvo dessa mágica, conforme a conjura. Você controla a criatura encantada. Ok. Ok, tipo, ok. Inventário frenético, custo 2. Compre um card e em seguida compre uma quantidade de cards igual ao número de cards que o nome inventário frenético. Seu cemitério também é uma carta bem comunzinha, né? Tipo, bem normal. É cartas desse tipo... Eu não sei se é reprint ou se é um reprint funcional. Reprint funcional normalmente é uma carta que faz a mesma coisa que outra carta, só com nome diferente. Basicamente isso. Ou uma coisa parecida, muito parecida, né? Com outra carta. Mas pode ser que veja jogo, pode ser que não veja. Só Deus sabe. Álito congelador, custo 3 instantânea. Vira atendor das criaturas alvo, porque as criaturas não são desviradas durante a próxima etapa. Desvirado seus controladores. Ih! Ih! Gatudo fantasma agora custo 2, 2, 1. Ó, criatura rara. Vamos ver. Toda vez que ele se torna desvirado, você pode pagar 2. Se fizer isso, compre um card. Toda vez que o componente congelar uma mágica de qualquer zona, diferente da própria mão, compre um card. Descarte o card, ele não pode ser bloqueado nesse turno. Porra, boa essa carta, hein? Curti, hein? Curti essa carta, hein? Gostei. Vocês gostaram dessa carta? Eu gostei. Achei bem maneiro. Anciã já cai e custa 2, 1, 2. Ela tem destreza. Toda vez que você joga uma mágica que não seja de criatura, ela ganha mais uma azul até o final do turno. E toda vez que ela causa dano de combate ao jogador, você pode comprar o card e se fizer isso, descarte um card. O azul sempre fazendo você descartar, né? Isso é meio chato. Mas é uma carta incomum. Eu acho que é uma carta interessante. Talvez exista um arquétipo pra ela no limitado de M21. Vamos dar uma olhada melhor. Mas eu não sei se ela tem potencial pra ver jogo no T2. Pelo menos não agora. Talvez quando rotacionar, né? Mestre de planador, Arguto. Custo 2, 2, 1. Paga 3, que ele trova ganha fora até o final do turno. Ok. Não acho nada demais. Talvez um filler pra curva 2 do draft. Nada mais do que isso. Larapia da Biblioteca. Custo 3, 1, 2. Toda vez que ela atacar, compra um card. Se você tiver formas de fazer com que ela não seja bloqueada... Porque o corpo dela é muito pequeno, né? 1, 2. Mas, pô, comprar carta é muito bom. E não descarta, né? Só compra. Negação Altiva. Custo 2 instantânea. Anula mais caos a menos que seu controlador pague 1. Se você controla uma criatura com voar, em vez disso, anule aquela mágica a menos que aquele controlador pague 4. Tá vendo? Aquele arquétipo de voar. Talvez a gente veja até uma ascensão dessa questão de criaturas com voar no T2, talvez, né? Quem sabe? A gente viu que há algum tempo atrás a gente teve o Monoblue Tempo, que tinha muita criatura com voar. Talvez a gente veja um deck parecido ganhando forma de volta. Quem sabe? Falha na conjuração. Custo 1 instantânea. Anula mais que instantânea ou feitiço alvo a menos que seu controlador pague 3. Eles não satisfeitos em ter dispel, né? Que você paga 1 e anula menos que pague 2. Agora você paga 1 e anula menos que pague 3. Vai dar ruim. Vai dar ruim isso aqui. Vai dar ruim. Cantor Amstral. Custo 3, 2, 2 voar destreza. Maravilhosa, cara. Comum. Se você estiver jogando de azul e branco voar, você quer botar umas 3 dessa no deck com certeza. Optar. Essa carta aqui agora, sei lá, a Wizards assinou algum contrato onde optar vai ser reimpresso coleção sim, coleção não. Coleção sim, coleção não. Enfim. Sempre vê jogo nessa optar. E a Baleia Perseguida. Custo 7, 8, 8. Quando entra em campo de batalha, cada oponente cria uma ficha de criatura vermelha. Um barra 1 do tipo pirata qual é. Essa criatura não pode bloquear. E as criaturas que você controla atacam... Quê? Ataca cada combate se estiverem aptos. Caralho, que escroto. As básicas oponentes conjuram com baleia. 3 a... Mano! Mano! Baleiada, meu amigo. Baleiada. Ela custa 7, 8, 8. Você bota um token, né? Uma ficha pro oponente que ela não pode bloquear a baleia e ainda obriga ele a atacar com as criaturas dele. Ah, beleza. Você quer remover a baleia? Paga 3 a mais, amigo. Mob Dick. Pelo amor de Deus. Ótima carta. É pesada, é pesada, mas... Só que vê jogo fácil em brau, em decks assim meio que engraçalhudos, tá ligado? Enfim. Chuva de revelação. Paga 4, compra 3, descarta 1 card. Caralho, compra 3 e descarta 1 instantânea. Muito bom. Gosto de verdade. Gosto de você. Liras Marés. Custo 6. Escolha 1, compra 3 cards ou devolva até 2 escrituras alvo pra mão do Zodono. Pena que é feitiço, né? Mas também se não fosse feitiço, eu acho que ia ser muito roubado. Você compra... Você paga 6, compra 3 ou devolve até 2 escrituras alvo pra mão dos seus donos. Uma carta bem interessante. Bem interessante. Retroceder. Um reprint aí bem antigo. Acho que bastante tempo que retroceder não é reprintado no T2. Você paga 4, anula mais que alvo e desvira até 4 terrenos. Cara, isso é muito roubado, mano. Meu Deus do céu. Dex de malcaratismo vão vir por aí com tudo, meu amigo. Tudo. Você paga 4, anula a mágica do... 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 Do congregado ali. Do... Do consagrado. Aí ele vai passar o tudo, né? Porque ele vai fazer uma mágica boladona, você vai anular. E aí no passo você ainda compra 3 cartas e descarta 1 terreno. É basicamente isso que você faz. É ridículo. Enigmorfo. Custo 2, encantamento. Toda vez que você conjurar uma mágica aqui não seja de criatura, você pode fazer com que ele se torne uma criatura 3-3 com voar. Além dos outros tipos. Ou... A habilidadezinha paga 3, vidência 1, tá? Espectro Lume Errante. Custo 5, 3, 2 voar. Quando ele entra em campo de batalha, devolva até uma criatura alvo que não seja o espírito para a mão do seu dono. Interessante. Pode ser uma criatura sua que tenha alguma parada de ir entre em campo de batalha. Erro de novato. Custo 1. Instantânea. Até o final do turno, a criatura recebe mais 0, mais 2. E outra, menos 2, menos 0. Legal. Eu gosto desse tipo de carta que dá alvo na sua criatura e na criatura do oponente. E aí, o famoso combat trick, né? Leitura estimulante. Custo 3, encantar. Criatura. Quando entra em campo de batalha, compra 2 cartas. Depois descarta 1 card. A criatura recebe mais ou menos 1 e tem voar. Olha, eu gosto desse tipo de encantamento aura. Porque é diferente de alguns outros encantamentos que... Quando você encanta a sua criatura e aí você perde a criatura e aí você perde 2 cartas. Nesse caso, ela tá dando uma vantagem muito grande, que é mais 1, mais 1. E voar, ou seja, é uma evasão. E você vai comprar 2 cards para poder descartar 1. Então ela te dá essa... Ela repõe a sua mão também, né? Ela se paga, na real. Santuário das almas calmas. Custo 4, mais 1 sacrário. No início da sua etapa final, pré-combate. Não, no início da sua etapa principal, pré-combate, ou seja, na primeira fase principal, você pode comprar X cards. Sendo X o número de sacrários que você controla. Se fizer isso, descarte 1 card. Vamos ver se alguém vai querer fazer deck de sacrário, né? Com certeza. Com certeza os nossos amigos... Charlão, André, o Henrique. Todos eles vão trazer decks de sacrários aí, bem engraçadinhos, para a gente poder se divertir, né? Bastante. Então. Vira a verdade. Custo 2 feitiços. Olha os 3 cards do topo do seu grimório. Coloca um deles na sua mão e o restante no fundo do seu grimório em qualquer ordem. Se essa mágica foi conjurada de qualquer zona diferente da sua mão, em vez disso, coloque cada uma das cartas de sua mão. Não sei como você vai conseguir conjurar essa carta sem ser da sua mão. Pode ser do exílio, por exemplo. Tem algumas mágicas que você pode exilar a carta do topo e conjurar ela até o final do turno. Muitas vezes sem pagar o custo de mana. Se você conjura essa mágica sem ser da sua mão, você simplesmente compra 3 cards. É isso. Compra 3 cards. Ghast, ou Geist, agrilhoado. Custo 2, 2, 2 voar. Só pode bloquear criaturas com voar. Vire 2 espíritos desvoelados que você controla. Vire a criatura alfa que você não controla. Cara, esse carinha aí talvez veja até... Não sei. Quem joga Modern pode me dizer, mas talvez tenha potencial até para ver jogo no Modern, no deck de espíritos. Ele é um custo 2, 2, 2 voar. Por si só, cara, ele já está muito bom para compor qualquer deck de voadores aí no draft. Pode ver jogo no querido Azorius Flyers aí que já comentaram. No formato padrão, quem sabe histórico. E pode até ver jogo em outros formatos também, por ser um espírito, né? Por ter essa questão do tribal. O Vasculhador de Naufrágio dá um custo 5,33 que tem destreza. Destreza também me parece ser outra mecânica bem recorrente dessa coleção. Ou seja, toda vez que você conjurar uma mágica que não seja de criatura, as suas criaturas vão ganhar mais ou mais um até o final do turno. E é para cada vez. Então, para cada mágica que você conjura, eles vão ganhando mais ou mais um. E ele, quando entra no campo de batalha, você devolve ou o card mágica instantânea ou o feitiço do cemitério para sua mão. Ou seja, é uma carta que dá recursividade, né? Você vai fazer aquelas mágicas ali de early game, quando você faz o Vasculhador, você devolve ela para sua mão, você tem mais recurso na mão. Olha o Megalodonte chegando aí, ó. Tivemos Megalodonte e Cória, temos Megalodonte também em M21. Ele custa 7, 5 barra 7, tem resistência magia. Isso é legal, né? Não pode ser alvo de mágicas, nem habilidade dos seus ocupantes de controlo. Toda vez que ele atacar, você dá vidência 1. Não, é uma bela de uma bomba, né? Uma bomba aí para os decks do draft. Não acho que esse tipo de carta veja algo no construído. Vamos para frente aí. Entidade de Asa Tempestuosa. Custa 5, 3, 3. Ela custa 3 a menos para ser conjurada se você conjura uma mágica instantânea ou feitiço nesse turno. Ela tem Voar, Destreza e quando entra no campo de batalha, evidência 2. Cara, essa é uma carta muito interessante. Ela custa 5, mas qualquer mágica instantânea que você faça, ela custa 3 a menos. Ou seja, vai custar somente 2. Se você fizer um opt, por exemplo, no turno, tá ligado? Você paga 1 para fazer um opt, você vai comprar uma carta e vai fazer essa carta por 3, tá ligado? Então, tipo, eu acho essa carta muito boa, muito boa. Cara, essa carta é muito boa, cara. Para ser mais sincero, eu gostei muito dessa carta. Epifania Sublime, custa 6. Olha aí, ó. Daquela carta lá em cima, lembra que a gente falou que custava 6, custava um montão? Mas era feitiço. Essa aqui já é diferente. Além de ser instantânea, você tem 1, 2, 3, 4, 5 opções de escolher, tá? De escolha, né? Você escolhe 1 ou mais. Você pode escolher todas, se quiser. Anula mais que alvo. Anula habilidade ativada ou desencadeada alvo. Devolve a permanente alvo que não seja um terreno para a mão do seu dono. Crie uma ficha que seja uma cópia da ficha alvo que você controla. E o jogador alvo compra um card. Isso aqui, meus amigos, é tipo um comando críptico 2.0, tá ligado? Eu acho que vai haver muito jogo. Uma carta muito boa. Acho que comandeiros vão querer essa carta. Jogadores de controle T2 vão querer essa carta. Talvez até que Sá, jogadores de Modern e de Pioneer vão testar essa carta aí nos seus decks de controle. Eu gostei muito dessa carta. Tefere. Como se já não houvesse bastante Tefere no T2, temos mais um Tefere Mestre do Tempo. E esse aqui, o mais roubado de todos até agora. Custo 4, 3 de lealdade. Você pode ativar habilidades no turno de qualquer jogador a qualquer momento em que poderia conjurar uma Mastra Tani. Isso é muito errado. A Wizards atingiu um novo nível de Malkaratice. Você pode ativar a habilidade dele em qualquer momento, gente. Respondendo a habilidade. Cara, errado, errado. E você pode ativar em todos os turnos. Então, no seu e nos seus oponentes. Mais um deles. Você compra um card, descarta um card. Menos 3. É que ele trova que você não controla, sai de fase. Trate-a. Trate-a. Assim como qualquer coisa anexada a ela. Como se não existisse até o próximo turno do seu controlador. E o menos 10. Jogue dois turnos extra depois desse. Cara, que carta escrota. Que carta escrota, velho. Eu não vou nem comentar mais nada sobre ela. Sinceramente. Percepção atemporal de Teféria. Também custa 4. É um encantamento lendário. Se você for comprar um card, além do primeiro que você compra, em vez de... Calma aí. Se você for comprar um card, além do primeiro que você compra, em cada uma das suas etapas de compra, em vez disso, compre dois cards. Ok. Tá. Toda vez que você comprar um card, além do card da compra normal do turno, ao invés de comprar um, você vai comprar dois. É isso. Basicamente isso. Protegida de Teféria, custo 3, 2, 3. Pagadores que compram o card, descartam o card. Draft, talvez. Talvez. Tutela de Teféria, custo 3, encantamento. Quanto tempo de batalha, compro o card, depois de card, o card. Toda vez que você compra um card, o oponente... mila dois cards. O milar agora é uma palavra-chave, uma keyword do Magic, que foi traduzida como tritura. Triturar é você colocar a carta do topo do primório no cemitério. Ou seja, milar agora é triturar. Aí, ó. Aqueles leques de mau caráter, né, galera? Que a galera vai querer montar com certeza. Corta a água da maré, custa o 4, 2, 3 voar. Toda vez que você atacar com duas ou mais criaturas como voar, compre um card. Kraken tolariano, custa o 6, 4, 6 toda vez que você compra um card, você pode pagar a 1. Quando fizer isso, você pode virar ou desvirar a criatura alvo. Tem essa mecânica, né, de comprar card e por isso fazer algumas outras habilidades. Tô vendo que isso também é meio que um arquétipo dentro dessa coleção. Anima dos tomos, custa o 4, 3, 3 ou Anima dos tomos, não sei. Não sei como é que nossa regra de português manda a gente ler essa carta. Pode ser Anima mas não tem o acento no A ou Anima, o que eu acho que deve ser a forma correta de se falar. Ele não pode ser bloqueado desde que você tenha comprado dois ou mais cards nesse turno. Ok. Em substanciar, custo 2, devolve a mais que o criatural pra mão de seu dono. Isso aqui é bem legal. É uma carta que... Ela não viu muito jogo na época. Ela foi lançada lá em Sombras e Mistrade. Não sei se ela é uma carta que foi lançada antes disso. Eu sei que... Eu lembro de jogar com ela em Sombras e Mistrade. É um reprint. Pode ser que veja jogo. Tem potencial de ver jogo, mas não é uma carta assim muito OP, nada do tipo. Arcanista eu vou dar liando um 3. Vira, adiciona uma mana em color. Gaste essa mana a menos pra construir a mágica instantânea ou um feitiço. Olha aí, os decks de mágica instantânea e feitiço. Decks de... Ah... Prowess, né? De... Como é que é o nome? Do Prowess mesmo em português. É... Ah... Destreza. Essa carta pode encaixar bem. Opa! Mais uma carta gigantesca. Despertador de ondas. Custo 7, 7, 7. Criaturas que são mais controladas. Recebem menos 1, menos 0. Eu acho que vai ter... Eu acho que vai ter no Magic Deck de profundeza, hein, time? Pra quem tá ligado na referência... É... Paga 2, descarte ali da mão. Olha 2, descarte no topo do Grimorio. Coloque um deles na sua mão e outro no cemitério. Aí, se você tiver carta de reanimar... Isso aqui é uma máquina. Uma máquina. Se você tiver reanimar no jogo... Paga 2, descarta ela. Olha 2 no topo. Coloque uma mão no cemitério. Beleza. Já tá alimentando o cemitério. Vem aí no turno seguinte animando a batalha no... Meu Deus do céu. Isso aqui... Meu Deus do céu. Isso aqui vai dar... Vai dar... Odeio o povo que anula as coisas. Eu também, cara. Eu também. Isso aqui vai dar bom, hein? Isso aqui vai dar bom, hein? Barreira de runas. Custo 1, 0,4. Defensor. Quartilho do campo de batalha. Evidência 1. Caranguejo das moedas. Duas cartinhas bem... Bem merreca, né? Bem mais ou menos. Bem... Bem no fede, no cheiro. Custo 4, 2, 5. Aquelas cartas que você só vai colocar no seu deck se você estiver desesperado, né? Em qualquer... Em qualquer situação. Você só bota as cartas no deck se você estiver desesperado. Vamos lá. Análise do preto, meus queridos. Vamos começar pela Dádiva da Alquimista. Que custa 1, mas Titânia Criatura recebe mais 1, mais 1. Ganha Toque Mortífero ou Vim Colocou a Vida. A sua escolha até o final do turno. Gosto bastante desse tipo de carta. É... Porque ela te dá uma... Uma... Ela te dá uma escolha, né? Então você consegue, de repente, se você estiver desesperado por pressão de vida, você ganha vida. Se você estiver desesperado por destruir uma criatura do oponho. O pessoal tá perguntando qual que é o Menude hoje. Eu gostei muito dessa carta. Acho que ela é uma ótima carta pra você usar nos seus decks de draft, galera. Receptáculo do Arquidemônio. Costum barra o vínculo com a vida. Quando ele entra em campo de batalha. Se ele veio do seu cemitério ou se você conjura ele do seu cemitério, exílio. Se fizer isso, cria uma ficha de criatura preta 5 barra 5 do tipo demônio com voar. Olha aí, hein, galera. Tamo vendo o nascimento de alguns arquétipos aí. Interessante, hein. Acho que vai ter muita gente querendo fazer deck mau caráter com esse carinha aí. Mau negócio. Custo 6. Você compra 2 cards e cada oponente descarta 2 cards. Cada jogador perde 2 pontos de vida. Cara, adorei essa carta. Pena que ela é tão cara, né? Custo 6 é pesado. Mas eu adorei. Você compra 2. Cada oponente descarta 2. E cada jogador perde 2 de vida. Meu Deus. Mau caráter. Mau caráter. Glutão do sangue. Custo 5, 4, 3 vínculo com a vida. Vampiro. Cara, você vai ver que no preto vai ter bastante carta com vínculo com a vida também. Justamente pra ele casar com o branco. E fazer um arquétipo de ganhar vida. E ativar várias habilidades e mecânicas de cartas. Que tem essa questão de ter bastante vida, né? Deu pra vocês perceberem. Então tem bastante coisa que custa 5, 4, 4. Por exemplo, passar carta custo 5, 4, 3. Não é um corpo muito bom pra uma carta de custo 5. Mas se você ganhar 4 de vida com ela. Você consegue aí ativar bastante coisa com essas mecânicas, né? Zumbi encarcerado. Custo 3, 2, 3. Paga 2, vira. Cada oponente perde 2 de vida. Ative essa habilidade somente se uma criatura tiver morrido nesse turno. Não gostei muito não. Essa coisa de só se uma criatura tiver morrido. Achei meio... Meio bosta. Custo 4, 0, 5. Ela recebe mais x, mais 0. Sendo x o maior poder entre os cards de criaturas. Meu Deus do céu. Quando ela entra no campo de batalha, triture 4 cards. Caraca. Aí você faz um... Paga 2, descarta esse menino. 7, 7. E aí você... Na 4, você faz uma larva 0, 5. Ou pelo contrário, né? Você tá lá, ataca o teu oponente. Teu oponente 1. Tá, você tá com o bicho aí o quê? Ah, 3, 3. Tá bom. Tomei 3. Em resposta, descarto a baleia. Agora a minha larva é 7, 5. Meus amigos, muito bom essas... Eita, que lindo. Muito obrigado. Larva necrófaga... Larva necrófaga é uma ótima... Larva... Meu Deus. É uma ótima carta e eu acho que vai ter umas sinergias muito legais, tá? É... Espreitador da cripta. Custo 4, 3, 4. Quando entra em campo de batalha, você pode sacrificar uma criatura ou descartar um card de criatura. Se fizer isso, compra um card. Mais uma vez, pra você alimentar o cemitério e ter sinergias. É uma carta que parece interessante, se você conseguir fazer ela ter sinergia com outras cartas. Ó, a Thalídia Necroflorescente é custo 3, 3, 2. Quando entra em campo de batalha... Quando morrer, na verdade, você cria uma ficha 1, barra 1, tipo Saprófita. Ela morre e bota um corpo 1, barra 1 ali. Enfim, é uma carta que você vai querer trocar bem... Vai trocar bem com criaturas do oponente, né? Enfim. Abraço Demoníaco é um encantamento aura de custo 3. A criatura encantada recebe mais 3, mais 1 e tem voarem. É um demônio, além dos outros tipos. Você pode conjurar abraço demoníaco de seu cemitério pagando 3 pontos de vida, descartando um card, além de pagar seus outros custos. Meu Deus! Ela fica bem pesada, mas é aquilo. Se você milar ela, ou se você descartar ela pra alguma outra habilidade, você ainda consegue conjurar ela. Isso deixa ela bem interessante, né? E eu acho que ela custa 3, é um custo bem ok. Mas 3, mais 1, voar pra uma criatura é bem forte, né? Você deixa a criatura bem forte. Eu gosto dessa carta. Acho que ela pode ver jogo nos arquétipos aí, né? Engraçadinhas de descartar, de jogar pro cemitério. E principalmente no draft também, acho que pode ver jogo, né? Coagir, não tem muito o que falar. É uma Stepple de T2, o discard Stepple aí, né? É sempre vendo muito jogo em decks que usam preto. Tanto sideboard, às vezes até main deck. É uma carta bem legal. Sumir, custo 2 instantânea. Destrua a criatura-alvo ou o plan do Zalker-alvo com custo de mana convertido igual a inferior a 3. É uma carta muito forte. Foi spoilada, o preview dela foi pela Liga Magic, né? Bem legal. Combinando com o branco, você vê que eles cobrem um espectro muito grande de remoções. Então, cara, é uma carta muito boa. Tanto pra ver jogo no limitado, quanto pro construído. Na verdade. Diabrete Fedido, custa 2, 1 barra 2. Voar. Paga 1, ele ganha Toque Mortifer até o final do turno. Muito boa carta de custo 2 pra um deck que vai levar preto no draft. Muito boa carta, pra ser bastante sincero. Ela tem voar, ou seja, é uma evasão boa, né? Você sempre quer ter cartinhas com voar no seu draft. Ela entra logo no começo. Você pode aí tirar uns 2, 3 de vida do seu oponente com o Diabrete. E lá no late game, ela não é um top deck tão ruim assim, né? Porque, pô, beleza. Eu preciso de uma remoção. Sei lá. Meu oponente tá com uma bomba. Preciso de uma remoção. Você vai e faz esse bonequinho aí, esse bichinho. Paga 1, defende. Toca o Mortífero. E remove a criatura bomba com esse bichinho feiozinho. Copa e finalizador. Custo 5, destrua a criatura alvo ou prende o alvo mágica instantânea. Cara, my god. Quanta remo... Cara, esse limitado de M21 vai ser o limitado onde? Ou você joga com o deck de remoção, amigo. Ou você se prepara porque você não vai conseguir jogar. Porque, cara, remoção tá absurda. E a arte tá maravilhosa. Fernando, concordo com você. A arte dessa carta está linda demais. Semeador Sombrio. Custo 7, 8, 6. Muitas cartas de custo 7 pesadas, né? Toda vez que ele se torna bloqueado por uma criatura, o controlador da criatura perde 2 pontos de vida. E você ganha 2 pontos de vida. Muito boa essa carta. Mas melhor ainda se você consegue abusar dela, conseguindo colocá-la em campo de batalha cedo, né? A gente ainda não viu nessa coleção, até agora, cartas de reanimar. Mas a gente sabe que no T2 tem, sabe que em outros formatos a gente tem cartas de reanimar. Mas vamos ver se ainda aqui vem alguma coisa pra reanimar as cartas, né? Gourmet de vísceras. Gourmet. Olha. Esse aqui é o... É o... Você tá brincando? Dá de brincadeira comigo! É o demônio... Como é que é o nome do cara? Enfim, aquele chefe lá de cozinha. Você é vergonha, professor! Ele é o gourmet de vísceras. Custo 6,55. Como custo adicional pra conjurar essa máscara, sacrifica uma criatura. É... Não acho muito legal. Acho que ela é muito... Custo 6,55 voar. Tudo bem. Atropelar. Não, não, não. Eu retiro tudo que eu disse. Eu acho que nada mais justo que você sacrificar uma criatura pra fazer esse bicho entrar em campo. Meu Deus. Custo 6,55. Voar, atropelar. E quando ele entra em campo de batalha, cada oponente sacrifica uma criatura. Cara, isso aqui é uma máquina. Isso é uma bomba. Da bomba, da bomba, da bomba, da bomba. É o jacan. É o jacan do inferno isso aqui, né? Mano, absurdo. 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 Isso aqui, incomum, mano. Já quero jogar de preto e branco. Preto e qualquer coisa. Garra da escuridão. Galera, essa carta me traz lembranças muito boas. Ela é uma máscara instantânea de custo 2. É... Que dá menos 4, menos 4 pra criatura alvo. Ela é comum. Isso aqui no draft, cara, é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. E ela joga... Eu joguei muito com essa carta lá em... Juramento das Sentinelas, se não me engano. Foi a última vez que ela foi lançada. E, cara, ela me traz boas lembranças, né? Lembranças nostálgicas. Porque eu tinha um deck que rodava bastante com essa carta. Era um BW. É... Mid-rangezão. Que, cara, eu gostava muito. Então, eu acho uma remoção muito forte. Eu acho que ela vai ver jogo no formato padrão, no draft pra caramba. Eu gosto muito. E aí a gente passa pra frente para Tutor Sinistro, né? Essa que foi uma das cartas mais faladas aí, né? Quando foi... Quando tivemos o preview dela. Custo 3. Procure por o card de seu grimório. Depois coloque aquele card de sua mão e... É... Meu Deus. Coloque aquele card de sua mão e depois embaralhe. Você perde 3 pontos de vida. Normalmente é uma carta que tem potencial pra ver jogo em todos os formatos, né? Porque é um Tutor. Ele não é... Não é muito caro. Ele bota a carta na sua mão. Se você estiver jogando com deck de combo, ele vai jogar. Se você estiver jogando com deck de controle, ele pode procurar pra você por um... Por uma... Por um finisher. Por uma bomba. Qualquer coisa do tipo. Então, é uma carta que promete ser uma carta muito utilizada. Obviamente que no draft... Eu acredito que não vale a pena muito botar essa carta. A não ser que seja pra ela procurar a tua bomba. Mas ainda assim, eu acho que não vale muito a pena. Mas... É um ótimo reprint nessa carta. Se não me engano, essa carta tava muito tempo sem ser relançada. E a galera ficou bastante feliz, tá? Presa de Praga de Capelo. Maravilhoso nome. Custo 3, 1, 4. Toque Mortífero. Toda vez que uma criatura que você controla com o Toque Mortífero ataca, cada oponente perde um ponto de vida e você ganha um ponto de vida. A gente viu algumas criaturas com o Toque Mortífero. Não muitas, né? Toda vez que uma criatura que você controla com o Toque Mortífero causada no Plane's Hawk, destrua aquele Plane's Hawk. Essa carta, ela pode ver jogo com algumas outras cartas que já existem no T2, que tem com o Toque Mortífero. Tem bastante carta com o Toque Mortífero no T2. Quem sabe ela não vê jogo com algumas outras dessas cartas, né? É uma carta interessante pro draft, mas eu não tô vendo algum arquétipo assim de Toque Mortífero até agora. Escarificação Infernal, custo 2, encantamento de criatura, né? A criatura recebe mais 2, mas aí quando essa carta morrer, compra um card. Eu acho ok, mas não é uma carta que eu gosto de usar no meu draft. Carvec ou Malévolo, custo 4, 3, 2. Outras criaturas recebem menos 1, menos 1. Eu não sei o quão bom. Isso aqui seria uma máquina se fosse as criaturas dos seus oponentes recebem menos 1, menos 1. As outras criaturas, não sei o quão bom é você diminuir. Provavelmente ele vai ser muito utilizado. Se a gente tiver um Monohead com muita criatura, né? Ou um Monohight com muita criaturinha também, ficando muito forte no T2, provavelmente ele vai ser utilizado, né? Pra os decks que usam preto. Mas eu não sei, sinceramente. Continuando. Pirata. Esse piratinho aqui é um reprint. Eu gosto muito dele. Eu uso ele no meu deck Death and Taxes do histórico. Gosto bastante. Quando entra em campo de batalha, você olha a mão do oponente e escolhe o card que não seja criatura nem terreno pra exilar enquanto o pirata estiver em jogo, né? Gosto pra caramba dessa carta. Eu adoro essa carta. Liliana, Despertadora dos Mortos. Custo 4, 4 de lealdade. O mais um dela, cada jogador descarta um card. Cada jogador, você também. Cada oponente que não puder fazê-lo perde 3 de vida. O menos 3 da criatura alvo de cemitério. O menos X, menos X, sendo X o número de cartas do cemitério. Ok, é uma remoção e se protege, mas é menos 3. O menos 7, você recebe o emblema com. No início do combate, seu turno, coloca o card criatura alvo de cemitério e no campo de batalha sob o controle, ele ganha Y. Lembram do reanimate, galera? Tá aí. Liliana é um reanimate. O problema é que é uma coisa muito difícil, né? Custo 4, 4 de lealdade. Então, você vai ter que... 4, 5, 6, 7. Demora 3 turnos pra você chegar no 7. E mais um turno pra você dar o ult dela. O ult dela é muito forte. Muito forte. Eu acho que é um tipo de carta que eu adoraria fazer um deck pra ela. Eu vou ficar muito feliz se tiver um deck de T2 pra essa Liliana. Mas eu acho que ela é muito complicada de ultar, né? Na minha opinião. O devoto de Liliana, ele custa 3. Ele é 2, 3. Os zumbis que você controla ganham mais 1, mais 0. No início do tapa final, se uma criatura morreu nesse turno, você pode pagar 2. Se fizer isso, crie uma ficha de criatura preta do tipo zumbi. Não sei se os decks de zumbi vão voltar pro T2. Mas eu sei que no histórico já tem deck de zumbi muito bom. E talvez essa carta possa ser uma adição muito forte pra esse deck, né? Porta estandar de Liliana. Eu não sei se essa carta... Elas vão ser printadas no T2. O Johnny... O Santana Johnny tinha falado lá que o... O Cavaleiro lá do Bajri não vinha nos decks... Não vinha nos boosters normais, comuns. Então eu não sei se essas cartas vão ser impressas em boosters comuns. Se vocês souberem, por favor, deixem no chat aí. Mas enfim, vamos falar, né? O Porta estandar de custo 3-1... 3-1? Custo 3-3-1? Lampejo. Quando entra em campo de batalha, você compra X cartas. X o número de criaturas que morreram sob o seu controle nesse turno. É legal, né? Você tá numa global... Aí no passe você... Ou no final do turno você paga 3, faz ele... E compra... Compra várias cartas do que você perdeu, né? Eu acho interessante. Apesar de ser um 3-1, né? Uma resistência um pouquinho ruim. Mordomo de Liliana. Custo 1-2. Sacrifica ele. O oponente alvo descarta o card. Ative essa habilidade somente nos momentos que poderia conjurar o feitiço. Essa parte aqui de ativar nos momentos que pudesse conjurar o feitiço... Eu acho que deixa essa carta um pouquinho bosta, né? Pra ser bastante sincera. Mas é aquilo. É um zumbi. É custo 1-1-2. E tem essa habilidade de fazer o oponente descartar. Não sei. Sempre pode ter um doidão criando um deck pra fazer essa carta jogar. Foice Maléfica. Custo 2-2. Equipamento. Ela entra com o marcador de alma no campo de batalha. E a criatura equipada recebe mais um mais um pra cada marcador de alma. Toda vez que uma criatura equipada morrer, coloca o marcador de alma. Equipar 1. Bem legal essa carta. Bem legal de verdade. Acho que ela é bem interessante pra se jogar com ela no... No draft. Não sei se é uma carta que veja algum inconstruído. Canalha mascarada. Custo 2-2-1. Lampejo. Paga 3. Recebe mais um mais um até o final do turno. Olha, tem bastante criatura com lampejo. Será que aquele deckzinho, o B de lampejo, vai ver jogo depois da rotação? Será? Não sei. Fica aí o questionamento. Responda aí o que vocês acham. Vorm do Massacre. Essa também foi uma das primeiras cartas a receber preview. Inclusive, acho que ela recebeu leak na real, né? Que não é muito legal. Custo 6-6-5. Quando entra em campo de batalha, as criaturas que seus oponentes controlam recebem menos 2, menos 2 até o final do turno. Isso é uma máquina. Toda vez que uma criatura que o oponente controla morre, aquele jogador perde 2 pontos de vida. Isso é uma máquina. Isso é aquela bomba que tem cara de ver jogo no T2, né? Tem carinha de ver jogo no T2. Continuando. Estiolaramente. Jogador alto descarta 2 cards. Não guarda essa carta no draft. E essa carta dificilmente vê jogo também no construído. Necromência. Não é necromância, é necromência. Custa 3 feitiços. Escolha o nome de um card que não seja um terreno básico. Procure um número qualquer de card com aquele nome no cemitério na mão do Grimório do oponente exílios. Aquele jogador embaralha o próprio Grimório. Em seguida, crie uma ficha de criatura preta 2 barra 2 tipo zumbi para cada card exilado da própria mão. É aquela carta também, novamente, de sideboard quando um deck fica muito forte, né? Aqueles decks que dependem muito de uma carta, sabe? Às vezes deck de combo, essas coisas. Normalmente no draft tu não vai usar uma carta dessa. Pescutar o abismo. 4, 5, 6, 7 manas. Feitiço. O jogador-alvo compra uma quantidade de cards igual a metade do número de cards no próprio Grimório. E perde a metade dos pontos de vida. Arredonde para cima cada vez. Bem, é uma carta meme, na minha opinião. Que você vai querer montar decks memes. E talvez no commander e tal. Mas é uma carta meme. Névoa Pestilenta. Custo 3, feitiço. Todos os criatores recebem menos 2, menos 2. Ou remova dos marcadores de lealdade de cada Penis Walker. Uma carta interessante. Acredito que isso seja bom para o... Ele é ok no draft. E ela é boa de sideboard nos formatos construídos. Reerguer-se. Custo 5. Devolva o card criatura do seu cemitério para campo de batalha comum aqui, ó. Ela é custo 5. Se você não tiver formas de rampar e fazê-la antes, ela não é uma carta tão absurda. Mas lembra o que eu falei? Que você vai jogar suas cartinhas no cemitério e vai reanimá-las com alguma coisa? Reerguer-se é o que você vai fazer, entendeu? Vai jogar umas cartas no cemitério no começo do jogo para fazer alguma coisinha. E ali no mid-game você volta para a mesa com esse tipo de card aqui. Óbvio que você vai estar sempre passível de tomar um counter ou alguma coisa do tipo. Mas é a vida, né? Santuária das Pesas de Pedra. Mais um Sacrário aí, né? Esse aqui você... No início da sua fase principal pré-combate, cada oponente perde X de vida. E você ganha X de vida sendo X do número do Sacrário. Esse aqui também é interessante. Esse também é legal, né? Mas enfim, é aquilo. Acho que só vão ver jogos nos decks de Sacrário. E vai ser outro deck meme. Outro, assim... Posso estar errado, posso estar errado. Mas no T2, para mim é meme. Indulgência Sanguínea custa 4. Essa mágica custa 3 a menos para ser conjurada. Se você estiver ganhando 3 ou mais pontos de vida desse todo. Ou seja, pode custar 1. Devolva até 2 cartas de criatura alvo do cemitério para a sua mão. Interessante. Recursão, né, galera? Recursão. Devolvendo aí cartas do cemitério, de repente, que você jogou fora. Interessante. Carne e sal argentificado. Esse aqui é o carne e sal que virou argentino, né? Custo 3, 3, 1. No início da sua etapa final, se você ganhou 3 pontos de vida ou mais nesse turno, devolva do seu cemitério para o campo de batalha virado. Compre 2, pague 2, sacrifique ele, compre um card. Interessantíssimo, novamente, para esse arquétipo de ganhar vida, arquétipo de recursividade de cemitério, o carne e sal. É uma carta bem interessante. O Arqueiro Esquelético é outro reprint. Se não me engano, foi lançado em M19. Custo 4, 3, 3. Quando ele entra em campo de batalha, ele causa de dano a qualquer alvo. Interessante. Uma carta ok. Um bom filler para draft. Uma carta bem ok para draft. A Vigarista da Tarvena custa 2. 2, 2. Vira ela, paga 3 de vida. Lance uma moeda. Se ganhar, você... Se você vencer, você ganha 6 pontos de vida. Isso aqui, né, mano? Outra carta meme, né? Ela, por ser o custo 2, 2, 2. É um filler ok de curva 2. Uma porra, mano. Isso aqui é brincar com a... Roleta Russa, o nome disso. Impositora da Guida dos Ladrões. Custo 1 barra 1. Uma carta rara. Tem lampejo. Toda vez que ela ou outro ladino entra no campo de batalha sob seu controle, cada oponente mila 2 cards. Enquanto o oponente tiver 8 ou mais cards do próprio cemitério, ela ganha mais 2, mais 1 e terá toque mortífero. Interessantíssima essa carta. Interessantíssima. Muito legal. Ritos da Vila. Meninos da Vila, como é que é? Custo 1, mágica Estatânia. Como custo adicional pra conjurar essa mágica, sacrifica uma criatura, compre 2 cards. Interessante. Muita gente tá falando que essa carta aqui vai ver bastante jogo no Pauper, hein? Galera do Pauper, o que vocês acharam dessa cartinha? Vito, Espinho da Rosa de Osasco. Não, do Ocaso. Custo 3, 1 barra 3. Toda vez que você ganha ponto de vida, o oponente alvo perde uma quantidade equivalente de ponto de vida. Paga 5. As criaturas que você controla ganham vínculo com a vida até o final. Ou seja, tá vindo aí aquele deck poderoso de vínculo com a vida, né? De ganho de vida, né? Cadáver Ambulante. É uma criatura que custa 2, 2, 2 zumbi. É fillerzão, né? De draft. E por último, Caldeirão da Bruxa. Calma aí, já não tinha um Caldeirão da Bruxa no T2? Ah, não. É Forno da Bruxa. Paga 1 pra fazer artefato. Paga 2, vira, sacrifica uma criatura, você ganha um ponto de vida e compra um card. Bem, meus consagrados, é isso. Bem, essa foi a análise aí da... Primeira parte da análise de M21 à noite. Hoje a gente vai voltar falando sobre o vermelho, sobre o verde e os multicoloridos, tá? Então, lá para as 9h30, 10h, fiquem ligados. Se vocês perderam o começo dessa live, se vocês não vão poder acompanhar a noite, vocês sempre podem acompanhar lá no nosso canal no youtube.com.br, Diário Planeta Alta. E se vocês estão assistindo esse vídeo pelo YouTube, muito obrigado por assistir até aqui. Deixa aquele likezinho aí pra dizer se vocês gostaram do vídeo. Tem alguma consideração, alguma coisa a respeito da nossa análise? Deixa nos comentários pra gente trocar uma ideia. Eu quero saber muito o que vocês estão achando, o que vocês acharam dessa coleção. e não deixem de acompanhar aí o canal, se inscrever pra poder acompanhar os próximos vídeos, beleza? Vou dar uma olhada agora nas mensagens aqui da Twitch, mas esse vídeo pro YouTube, a gravação desse vídeo vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!